Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui mais uma semana pra trazer outro vídeo pra vocês, dessa vez com algumas curiosidades sobre Suécia que vocês provavelmente não sabiam, ou se sabiam, não tinha tanta informação assim. Mais um vídeo, tô trazendo hoje 5 fatos curiosos, ou 5 fatos diferentes sobre Suécia que vocês provavelmente não sabiam, e eu vou começar falando sobre a escala Celsius. Bom, essa escala foi criada na Suécia por um cara chamado Anders Celsius no ano de 1742. A princípio ele começou com ela invertida, sendo zero ponto de ebulição da água e sem o ponto de fusão da água. Mais tarde, um outro sueco, o botânico Carl von Linnier, ele inverteu essa escala pro jeito como ela é usada até hoje. Então, vocês já sabem, quando estamos falando de temperatura, no nosso termômetro a gente tá vendo lá bolinho C de grau Celsius, podem saber, isso foi uma invenção sueca. E tem dois. Bom, a Tetra Pak, aquela embalagem, aquela caixinha de leite, caixinha de suco, caixinha de sopa, extrato de tomate, todas essas embalagens Tetra Pak que a gente chama, é uma invenção sueca também. A empresa foi criada em 1951, na cidade de Lund, que fica no sul da Suécia, numa região chamada Skåne, e ela foi criada pra desenvolver esse tipo de produto, pra poder vender na Europa produtos pré-cozidos e alimentos pré-prontos industrializados. Teve início quando um dos fundadores dessa empresa, ele fez faculdade na Colômbia em 1920, e ele viu que lá as coisas já estavam sendo comercializadas, pré-prontos, num senso de empreendedorismo. Ele deduziu que na Suécia, não, mas na Europa em geral, isso ia começar a ser vendido assim também, e aí ele resolveu voltar pra casa e desenvolver. E tá aí até hoje, caixinhas de leite principalmente, a gente tem entre outros tantos produtos. Terceira curiosidade do vídeo de hoje. O cinto de segurança de três pontos, da forma como a gente conhece hoje, utilizado na grande maioria dos automóveis, é uma invenção sueca. Essa tecnologia de segurança foi desenvolvida dentro da fábrica da Volvo, e o mais legal disso, é que a Volvo disponibilizou essa tecnologia pra todas as outras montadoras, gratuitamente. Não cobrou nada, pra que todas as outras montadoras também pudessem usar esse tipo de tecnologia, pra garantir a nossa segurança no automóvel. Fato número 4. As bebidas com graduação alcoólica acima de 3.5 não são vendidas no supermercado. Não adianta ir no Ica, ou no CUP, ou em qualquer outro supermercado sueco, tentar achar uma bebida acima de 3.5 de graduação, porque não vai acontecer. As bebidas acima dessa graduação são vendidas no Systembologet, ou Systemet, como eles falam aqui. É uma rede de lojas que vende bebida alcoólica, essa rede de lojas é administrada pelo governo, então o governo manipula a venda desse tipo de bebida aqui, e pra se comprar nessa loja tem que ter acima de 21 anos, e eles sempre pedem identificação. Então é muito comum a gente ver o pessoal abaixo de 21 anos na porta dessa loja, pedindo pros maiores dessa idade comprarem a bebida pra eles lá dentro. Bom, o quinto e último fato que eu tenho pra falar pra vocês é a invenção do dinamite, pelo sueco Alfred Nobel. O Nobel ficou muito interessado na nitroglicerina quando ele conheceu o italiano que inventou a nitroglicerina, e que agora eu não me lembro o nome, porque... E ele ficou muito curioso, porque ele queria achar uma forma mais segura de manusear esse... de manusear esse produto, e que tivesse realmente uma aplicação prática e segura pra humanidade. Então ele começou a trabalhar com a nitroglicerina, inventou a dinamite em bastões, do jeito que a gente conhece hoje. Anos mais tarde, quando o Nobel faleceu, se encontrou um testamento em que ele dizia que após a morte dele, ele gostaria que fosse criada uma fundação com o nome dele. E essa fundação, juntamente com a Academia Real de Ciências Naturais da Suécia, seria responsável por premiar todos os anos pessoas cientistas, em vários campos da ciência, que tivessem naquele ano contribuições importantes pra humanidade. E por isso se criou o Prêmio Nobel, que é distribuído anualmente pelo rei da Suécia, aqui na Prefeitura de Estocolmo, no Salão Azul. Apenas o Nobel da Paz é entregue em Oslo, porque... o Nobel disse isso. Bom, pessoal, por hoje eram essas as cinco curiosidades que eu tinha pra trazer pra vocês. Na semana que vem eu volto com outras cinco curiosidades. Eu espero que vocês continuem acompanhando o meu canal. Inscrevam-se, espalhem pra todo mundo, deem like, comentem e me mandem sugestões. E um beijo pra vocês. Até a próxima!